Dia 19 de agosto é comemorado o Dia Nacional da População em Situação de Rua. E o CREAS, aqui de Cianorte, tem realizado um lindo trabalho e durante esse mês todo, dia agosto, realiza atividades com essa população. A Fernanda, que está ao meu lado, que é coordenadora aqui do CREAS, conversa um pouquinho com a gente sobre a importância. Fer, de onde veio essa importância? De onde surgiu esse trabalho, essas atividades durante o mês todo? Então, dia 19 de agosto, esse ano fazem 20 anos de um acontecimento lá em São Paulo, que foi o Massacre da Sé, onde sete pessoas em situação de rua, elas tiveram suas vidas ceifadas, né, enquanto dormiam no momento noturno. Lá, enquanto eles faziam o seu descanso, eles acabaram perdendo a vida de uma forma brutal e cruel. Então, esse ano, fazem 20 anos desse acontecimento, e aí foi intitulado dia 19 de agosto para que a gente se mobilizasse em relação a essa luta da população em situação de rua. Então, essa já é a segunda edição dos nossos eventos, né, dos nossos trabalhos, aonde, desde o ano passado, em agosto, a gente pensa em algo mais especial e mais amplo para atender essa população, para que a gente possa demonstrar, tanto para eles e para a sociedade, que eles têm, sim, o seu valor. E quais as atividades durante o mês todo? Então, esse mês, a gente, todos os meses, a gente tem atividades voltadas para eles. Esse mês específico, que é o agosto, a gente começou com um café da manhã, temático, aonde a gente contou com a participação da Sinetran, né, para poder estar fechando o espaço da rua, porque o nosso café, ele é na rua, para a rua mesmo, né, com a exposição das nossas atividades, com a exposição das atividades que são realizadas no CAPER. Na segunda, a sexta-feira do mês, que é a próxima, vai ter um campeonato de futebol, que o CAPER também cedeu o espaço dele para a gente, que é a nossa casa de passagem, né, então eles cederam o espaço, a gente vai fazer esse campeonato com a população em situação de rua, e a gente chama a população em geral também, para quem quiser participar, sintam-se à vontade. E na terceira, sexta-feira, a gente vai ter a segunda edição do nosso churrasco pop, que daí vai ser um churrasco, aqui no CREAS mesmo, já teve esse churrasco no passado, foi bem legal, a adesão foi maravilhosa, e esse ano vai ter novamente uma segunda edição. E o CREAS sempre fazendo a inclusão dessa população para a sociedade. Isso, é esse o nosso objetivo. Às vezes parece que a gente está nadando contra a maré, né, mas o nosso objetivo, eu acho que se a gente está nadando contra a maré, é porque alguma coisa está certa. Então, o nosso objetivo é esse mesmo, é incluir eles na sociedade, nos espaços públicos, e em todos os espaços que couberem eles, né. Nós trabalhamos numa equipe com um educador social, mais três assistentes sociais, que nos revezamos nos plantões. Durante o dia, os usuários nos procuram aqui no CREAS, ou então pelas ruas, que nós temos o carro da abordagem, né, a nossa Kombi, e nós saímos para fazer a busca ativa também. Mas, nós temos uma grande adesão aqui no CREAS, então, com o vínculo que a gente cria com os usuários, nós conseguimos que eles mesmos nos procurem, sem a gente precisar ficar fazendo a busca ativa. Nós fazemos, é claro, porque alguns às vezes têm uma dificuldade de nos achar ou de andar, mas a grande procura deles aqui, para nós é uma vitória, porque isso significa que eles estão aderindo ao nosso trabalho, e que o nosso trabalho está, de alguma forma, fazendo a diferença na vida deles. Nós temos o nosso plantão, 24 horas, né, nós temos um telefone de plantão, então, assim, depois do horário, a noite, final de semana, feriado, nós estamos trabalhando também, e no frio, nós também fazemos um plantão um pouco mais intensivo, para a gente conseguir proteger aqueles que não conseguiram um lugar para ficar nesse período. Camila, e vocês sempre mostrando com essas ações, que essa população pode ser amada, mostrando para eles o acolhimento. Sim, a gente precisa acabar com esse estigma, que a população em situação de rua, são só pessoas maldosas, ou que estão aqui para fazer o mal. Eles são seres humanos, como todos nós, cometem erros, mas também cometem acertos, e eles também têm direito, o direito de ir e vir, o direito de ter uma vida plena, direito à educação, à saúde, à lazer, e, às vezes, a gente, na correria do dia a dia, na nossa rotina, a gente acaba esquecendo disso, mas a gente está aqui para lembrar todo mundo disso diariamente, principalmente eles, porque, às vezes, eles mesmos esquecem que eles têm direito a uma vida melhor.